Hoje eu vou mostrar pra vocês um microfone duplo de lapela completamente sem fio, que vai te ajudar demais nas suas produções e nas suas gravações, e que pode ser usado em entrevistas, podcasts, gravações de ambientes externos e até mesmo em gravações musicais. O Lark 150 da empresa Hollywood. O Lark 150 é um conjunto completasso de transmissão e recepção de áudio, e ele permite que você grave áudio com qualidade extremamente profissional, totalmente sem fio, com uma distância de até 100 metros. E eu posso chamar ele de um microfone duplo, sabe? Na realidade, eles são dois microfones ligados num único receptorzinho aqui. E você pode usar esse produto com duas pessoas falando ao mesmo tempo e com uma qualidade de áudio absurda. Nem dá pra gente acreditar que a gente tá gravando sem fio quando a gente ouve o resultado das gravações com esse microfone aqui. E a forma de uso do Lark 150 é muito simples. Você simplesmente conecta o transmissor no receptor do seu dispositivo pelo cabinho P2, que já acompanha o kit, e começa a captar o áudio nos dois transmissores simultaneamente, na hora. O kit do Lark 150 é muito completo mesmo. Você tem dois transmissores que também tem microfone já embutido neles. E cada um desses transmissores tem uma bateria interna de 200 mAh, o que dá uma autonomia de aproximadamente 4 horas de uso, segundo o fabricante. O kit tem também um receptor com bateria de 530 mAh, uma autonomia de aproximadamente 7 horas e meia de uso contínuo, com um display de LED colorido que mostra todas as informações individuais de cada um dos transmissores, inclusive a carga de bateria de cada um deles individualmente. Dois dediquetes, esses pelinhos que você fixa nos transmissores para evitar os ruídos de vento, também vêm inclusos nesse kit da Holiland. E a forma de fixação desses dediquetes nos transmissores é extremamente bem pensada. Você simplesmente conecta essa espécie de cabinho P2 que tem aqui nos dediquetes na entradinha P2 dos transmissores. E isso faz com que esses dediquetes fiquem bem presos nos microfones. Vai ser praticamente impossível você perder esses dediquetes. O kit ainda traz dois cabinhos para conexão do Lark 150 no seu dispositivo. Um deles P2-P2 e o outro P2-P3, para você usar o produto no seu celular. E isso também já vem aqui nesse kit. Ele é extremamente completo mesmo. E você tem também dois microfones de lapela, aqueles bem pequenininhos mesmo, caso você não queira ou não goste de usar o transmissor direto na camiseta e prefira uma coisa mais discreta. É só você conectar esse lapela na entrada de microfone que cada um dos receptores possui e automaticamente o microfone do transmissor deixa de funcionar e passa a captar o áudio do microfone de lapela. Uma case muito bem feita, meio aveludada, também acompanha esse kit. E para carregar todo esse conjunto, para energizar, o kit traz também um cabo USB para USB tipo C, que você liga na porta USB-C da própria caixinha do kit. Além de carregar os transmissores e o receptor, essa caixinha ainda armazena energia para mais três cargas completas do kit inteiro. É energia para muitas horas de operação contínua do produto. Essa casezinha aqui, do LAC 150, ela serve tanto para você guardar ou transportar o kit inteiro, como também serve como carregador para os transmissores e o receptor que ficam aqui dentro. E cada vez que você usa o produto e guarda na case, os microfones e o receptor são recarregados automaticamente, já que essa case tem uma bateria interna de 3.500 mAh, o que te dá mais ou menos três cargas completas do kit inteiro. O funcionamento desses transmissores é muito simples. Ou você usa o transmissor diretamente fixado na sua camiseta através das presilhas que tem nesses transmissores e a sua voz é captada diretamente pelo microfone que já tem nesses transmissores. Ou você simplesmente conecta um dos microfones de lapela na entrada de microfone que cada um desses transmissores possui. Depois, é só você conectar o receptor diretamente na entrada de áudio do seu dispositivo que pode ser uma câmera, um gravador ou até um celular desde que você use o cabinho TRRS, o P3 que já faz parte desse kit completasso. E quando tudo estiver conectado é só você apertar o botão power do receptor e dos transmissores na lateral dos produtos e quase que imediatamente o pareamento desses produtos é feito. Os LEDs dos transmissores ficam acesos e na telinha LCD do receptor você vai ver o status de cada um dos transmissores. Aqui, você tem a informação do status das baterias dos dois transmissores e do receptor. Você tem também a qualidade do sinal entre os dispositivos nessa marcaçãozinha aqui como se fosse um sinal de celular e o nível de volume de cada um dos transmissores. E você pode controlar o volume de cada um dos transmissores simplesmente girando esses nobs aqui o esquerdo e o direito do receptor. O controle do nível de áudio de cada um deles é controlado individualmente. Se durante a gravação você precisar mutar um dos receptores você pode fazer isso simplesmente apertando o nobe do transmissor correspondente ou pelo próprio transmissor. Basta você pressionar uma única vez o botão power do transmissor sem segurar que automaticamente o áudio desse transmissor é mutado. E quando você quiser ativar novamente esse microfone é só você pressionar outra vez o botão power que o produto volta a captar o áudio. O receptor tem também uma saída para fone de ouvido para que você possa monitorar o áudio que está sendo captado pelos dois transmissores. Isso é bem legal. O Lark 150 permite que você grave seus áudios de três formas diferentes. Isso é bem legal. O modo mono que é o modo mais comum de gravação onde os dois transmissores tem um único áudio gravado em um único sinal de áudio. É o que a gente mais usa no seu dia a dia e é o que eu costumo usar aqui no canal nas minhas gravações. O modo estéreo onde cada um dos transmissores é gravado em um canal de áudio diferente e para você entender isso tudo que é gravado com o transmissor da esquerda se você colocar um fone de ouvido você vai entender que fica só no teu ouvido da esquerda e tudo aquilo que for gravado com o transmissor da direita fica só no seu ouvido da direita. É gravado separado esses áudios, sabe? Isso é bem legal se você for gravar com duas pessoas conversando. E você tem também o modo safety track que é o modo de backup, sabe? Onde o áudio captado pelos dois transmissores é exatamente o mesmo mas em um dos transmissores a gravação dele é com 6 decibéis a menos com um volume bem mais baixo por questões de segurança mesmo, sabe? Vamos supor que o áudio original seja clipado ou você estoura na captação desse áudio esse segundo áudio te dá essa segurança é um áudio de backup só que para isso você tem que usar os dois microfones conectados a você tá bom? Para que você mude esses modos de captação de áudio é só você apertar por 3 segundos o botão esquerdo do receptor que você vai alternar entre os modos de captação e se você pressionar o botão direito do transmissor por 3 segundos você vai inverter a ordem dos transmissores o esquerdo e o direito o que está na direita passa a ser o da esquerda e o que está na esquerda passa a ser o da direita bem simples mesmo isso esse receptor tem também um clipe para fixação em qualquer lugar mas se a gente observar com detalhes esse clipe a gente vai perceber que ele tem o tamanho exato para o encaixe na sapata da sua câmera é só você apertar o clipe e encaixar a parte de baixo no clipe da sapata da câmera muito bem pensado isso bom pessoal agora a gente está fazendo um teste aqui para saber como é efetivamente a captação de áudio do Lark 150 da Holleland até agora durante esse vídeo você estava ouvindo o áudio que era captado pelo Shure MV7 o microfone que eu uso sempre aqui no estúdio em todos os meus vídeos só que agora você está ouvindo o áudio do microfone Lark 150 da Holleland diretamente do transmissor que eu coloquei aqui na minha camiseta usando ele o próprio transmissor está vendo aqui como um lapela mesmo eu conectei o receptor diretamente na minha câmera e deixei o nível de áudio do Holleland exatamente igual ao nível que eu uso sempre no Shure e aí o que você achou é legal ou não é agora eu vou fazer o seguinte eu vou conectar aqui esse lapelazinho aqui que vem no próprio kit aqui no transmissor do Holleland olha só agora olha aqui o som está saindo por aqui está vendo a partir de agora você está ouvindo o áudio do Lark 150 conectado aqui nesse microfonezinho de lapela aqui para que você consiga ouvir e me dizer se tem muita diferença entre uma forma de captação diretamente com a caixinha ou a outra que é com esse microfonezinho aqui comenta aqui no vídeo o que você achou dessa captação aqui com o microfonezinho ou sem o microfonezinho agora eu vou fazer o seguinte vamos colocar o dead cat aqui no transmissor aqui e fazer outro teste aqui vamos ver se vai mudar muita coisa ou não vai eu vou desconectar aqui e eu vou colocar o dead cat aqui e agora você está ouvindo o áudio direto aqui do Roland Lark 150 com o dead cat aqui só que eu vou fazer o seguinte olha só eu estou falando agora bem de frente olha que top é esse áudio eu também posso simplesmente pegar ele tirar esse lapelazinha daqui e colocar ele aqui mais ou menos como ele estava vou dar uma olhadinha aqui opa e se eu falar a partir de agora dessa forma esse é o áudio que você tem com o microfonezinho de lapela diretamente no transmissor com esse dead catzinho aqui e esse dead catzinho aqui a gente tem que deixar claro isso é para ser usado sempre em ambientes com muito vento tá mas esse é o áudio e aí você gostou do resultado que a gente conseguiu com o Lark 150 da Holyland comenta aqui embaixo o que você achou desse produto e da qualidade do áudio dessa maravilhazinha aqui na minha opinião se você produz conteúdos se você faz reviews em ambientes externos se você costuma gravar com mais de uma pessoa ou até se você não tem o microfone como eu tenho aqui no estúdio para fazer os seus vídeos o Lark 150 é uma excelente pedida para você totalmente sem fio e com uma praticidade incrível e se você achou que esse conteúdo te ajudou de alguma forma se você gostou desse review por favor se inscreva aqui no canal curta esse vídeo e ative o sininho porque eu sempre vou estar aqui trazendo e mostrando produtos incríveis como o Lark 150 da Holyland detalhe do detalhe com um único objetivo te ajudar sempre beleza? fui! é é é é é é é é é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma